Esta terça-feira dá a abertura do 5º Fórum de Investimentos Brasil. Durante a cerimônia, um dos assuntos foi o ministro Edson Fachin. Repórter Paola Cuenca, como foi a declaração? Na fala em empresários e investidores, o presidente da República fez duras críticas a membros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Inclusive, Fachin e Alexandre de Moraes são membros do Tribunal Superior Eleitoral. A crítica ao atual presidente do TSE, o ministro Luiz Edson Fachin, foi dura. Inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou que uma decisão de Luiz Edson Fachin para impedir operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19, salvo em casos excepcionais, contribuiu para o crescimento do narcotráfico. E também o presidente da República voltou a fazer correlações entre o ex-presidente Lula, seu principal adversário nessas eleições, e o ministro que hoje preside o TSE. Os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. É justo, meus senhores. O ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral. É justo ele se reunir há dez dias com 70 embaixadores. Temos uns 15 aqui. É justo o ministro Fachin reunir com 70 embaixadores. E falar para ele de forma indireta que eu estou solapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peça para que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai da rua nem para tomar uma pinga no botequim. O presidente Jair Bolsonaro ainda disse que Luiz Roberto Barroso interferiu nas atividades do Poder Legislativo, enquanto havia ainda uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição, que tratava do voto impresso. Disse Bolsonaro que depois de uma visita de Barroso aqui ao Congresso Nacional, toda a formação dos membros desta comissão especial sofreu alterações, o que teria sido determinante para que então essa PEC não tivesse sido aprovada aqui no Congresso Nacional. Além disso, o presidente da República voltou a afirmar que acredita ter vencido as eleições ainda no primeiro turno em 2018, que Aécio Neves teria vencido as eleições em 2014, quando na ocasião Dilma Rousseff foi eleita presidente da República e ainda mencionou que ele acredita que aqui na América do Sul existe uma espécie de cabeça de bode que faz com que diversos governos tenham governantes mais ligados à esquerda na política. Quem duvidar do ser meu eletrônico, o candidato vai ter o registro cassado e preso. Eu sou obrigado a confiar, eu posso apresentar falhas, eu posso dizer como foi a eleição em 2014, que no meu entendimento técnico, o Aécio ganhou, eu técnico, com documentação que eu tenho do próprio TCE, falar que eu ganhei no primeiro turno, não posso falar isso? Vão gastar meu registro? Aqui não tem ninguém mais homem do que outro aqui no Brasil. Somos cidadãos, queremos a paz, prosperidade, tranquilidade. Mas exemplo, de outro país mais aqui à esquerda, estava muito bem a sua economia. Ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo. E o Brasil, vai pelo mesmo caminho ou não?